E aí pessoal, tudo bem? Arthur Rosa aqui, sou fotógrafo de casamento em Fortaleza, no estado do Ceará Pra quem não me conhece, tá chegando nesse vídeo aí pela primeira vez aqui no canal Eu faço vídeos sobre fotografia de casamento, sobre dicas de marketing para os fotógrafos, alguns vlogs Sempre relacionado a fotografia, a vídeo, a tecnologia às vezes, enfim, trago dicas e tutoriais E se você gostar desse vídeo já considere deixar um joinha e assinar o canal Porque eu prometo que eu vou trazer muita coisa bacana aqui no canal, tá certo? E hoje eu quero falar sobre essa lente incrível aqui que a Sigma fez, que é a 85mm 1.4DG da linha Arte Eu fiz uma enquete lá no Instagram, pra quem não me segue, é arroartorosa Onde eu perguntei qual lente das que eu utilizo, os meus amigos fotógrafos mais queriam ver eu falar aqui no canal, né? E a mais votada foi essa daqui, a Sigma 85mm 1.4DG Talvez pelo fato dela ser uma lente nova também, uma lente muito querida e muita gente tem curiosidade sobre ela Mas pra iniciar eu quero logo dizer, eu não vou fazer um review técnico como os reviews que já tem por aí Tem vários reviews bem técnicos falando sobre questões mais avançadas da lente Eu quero focar aqui, na verdade, na minha experiência com a lente e os motivos pelos quais eu comprei, eu adquiri esse equipamento E pelos quais eu talvez não compraria mais ele hoje, vamos dizer assim Então é isso, se você tá querendo ouvir a minha opinião sobre o equipamento, continue aqui comigo no vídeo que a gente vai falar A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o unboxing aqui da caixa dela Na verdade eu já utilizo aí, ela tem mais de um ano, mas eu coloquei na caixa de novo aqui pra mostrar pra vocês aqui Como é que vocês receberiam a lente ao comprá-la, né? Então, vamos abrir aqui A Sigma, como sempre, eles capricham muito na qualidade do material de entrega, né? Então aqui vem um manual, todo em japonês aqui pra quem souber ler Mas eu acredito que deve ter uma versão em inglês Mas pra uma lente de simples operação como essa, isso aqui não é necessário É algo extremamente não necessário, né? Então, ela vem aqui dentro dessa caixinha E a Sigma, em todas as lentes da linha Arte, elas entregam as lentes agora dentro dessas bolsas aqui Que são muito bem construídas e tal, protegem bastante equipamentos Se essa lente cair aqui, ela não vai ser danificada Porque tá muito bem protegida aqui dentro dessa case, né? Então, vamos abrir aqui Ela vem um hood, estilo Petla É um hood muito bom também, ele protege bastante a lente Além de também evitar flares e luzes não desejadas, né? Aumentar um pouco do contraste também na hora das fotografias E aqui está a maravilha da lente Vou colocar isso aqui de lado E vamos começar a falar sobre ela, sobre a construção dessa lente, né? Primeira coisa que você observa é que ela é uma lente gigante Eu vou montar ela aqui na minha 5D Mark IV pra vocês verem Então eu já tô com ela aqui montada na minha 5D Mark IV E você observa que ela é uma lente gigante Essa lente pega filtros de 86mm Vocês têm noção do que é isso? É 86mm São muito grandes mesmo Eu paguei, acho que, se não me lembro Mas foi em torno de 70 dólares no filtro dessa lente E eu gosto de utilizar esses filtros aqui Os filtros do V Pra proteger o elemento frontal E na hora da limpeza Como eu fotografo muito em praia Eu tenho que passar muito material aqui pra limpar E um paninho amedecido com o produto Prefiro estar passando isso no filtro Em vez de estar passando no elemento frontal da lente Pra preservar o elemento E além disso também, se por acaso eu bater em alguma coisa Vai bater no filtro e não bater no elemento frontal, né? Então ela pega esses filtros de 86mm, que são muito grandes e caros Mas eu acho importante você comprá-los mesmo assim Por mais que sejam caros Porque eles vão proteger a sua lente de possíveis Queras aí Não melhora nem pior a qualidade da imagem Exceto se você comprar filtros De baixa qualidade Eu utilizo esses daqui da B mais W Que são filtros feitos na Alemanha Muito bons eles Custam caro, mas eles são tão bons quanto os da Roya também Às vezes até melhores do que os da Roya E... Eu gosto muito Não muda nada na nitidez nem nada Então, continuando aqui Ela é feita de um material de plástico Não é de metal Como a lente da série L, por exemplo, da Canon Mas isso tem uma explicação lógica Não é um plástico barato qualquer É um plástico chamado, acho que é TSC Que a Sigma chama E esse plástico, ele tem uma resistência muito alta Não parece Na verdade ele parece ser metal Apesar de não ser Só que tem uma aparência muito boa de metal Mas tem a vantagem de ser plástico E isso não interfere muito em condições extremas Ou seja, se tiver muito quente a lente não vai estar aquecendo E se tiver muito frio também Ela não vai ficar muito gelada Como ficaria com a lente de metal O anel aqui da frente emborrachado Ele é bem extenso também Tem uma boa pegada para você fazer foco manual Apesar de ser totalmente desnecessário hoje em dia Porque as câmeras têm um foco automático muito bom Se você fosse filmar com ela, por exemplo, na mão Esse anel de foco aqui emborrachado Apesar de ser muito protuberante aqui e grande Ele tem uma excelente qualidade, uma excelente pegada Então vamos falar agora por que eu comprei essa lente Eu tinha a 85mm 1.2L Mas eu fotografo casamentos E a 85mm 1.2L, apesar dela ter uma qualidade ótica excelente Ela ser uma lente muito nítida também E uma lente muito exótica, bonita, de qualidade e tudo mais Ela tem um pequeno grande defeito para quem fotografa casamentos Ela é muito lenta no foco Então era praticamente para você ir aqui do foco mínimo Aqui em 80cm até o foco no infinito Ela dava um 360 graus Enquanto essa lente aqui da Sigma Eu dou mais ou menos, acho que um quase 180 graus Então é bem mais rápido para ele chegar de uma ponta a outra É praticamente instantâneo Quando eu estou focando no foco mínimo e quero ir até o infinito Ele vai em altíssima velocidade Enquanto aquela lente da Canon, ela não tinha isso Então você tem que, com toda a vida que a gente vai comprar um equipamento A gente tem que analisar o que a gente precisa No início, quando eu fui comprar essa 85mm 1.2L, eu talvez não tinha muita experiência E eu comprei ela uma oportunidade muito boa De ter trago de um colega nos Estados Unidos Eu me lembro que na época eu comprei a lente por 3.500 reais O dólar tinha saído a 1.70 Faz tempo Mas era uma baita oportunidade Ela saiu por em torno de 3 mil e poucos reais Eu usei ela durante 3 anos E eu vendi ela por 5.500 reais Então você vê aí a valorização Tanto cambial e como o lente não desvaloriza Elas mantêm o valor bem mais do que as câmeras Do que qualquer outra coisa Então, aí na época eu não tinha tanta experiência E eu acabei comprando essa lente Eu usei ela há bastante tempo Mas chega uma hora que você está no limite ali mesmo Da questão de foco, velocidade Eu precisava, por exemplo, se eu estou fotografando a entrada da noiva A noiva já estava vindo na minha direção E eu quero rapidamente virar aqui Para trás para mim fotografar o noivo Que está aqui no meu ombro esquerdo A reação dele, o olhar dele Uma lágrima escorrendo, qualquer coisa do tipo Eu vinha, apertava o botão de foco Demorava até o foco cravar E eu apertar a foto Quando eu fosse voltar para a noiva A noiva fosse focar, enfim Demorava isso para me fazer perder muito tempo Uma criança reagindo aqui perto de mim E eu tinha que voltar de novo para as entradas Isso me irritava um pouco O fato da 85mm f1.2 não ter essa velocidade Então, na época Para isso que eu comprei essa lente em abril de 2017 Exatamente, abril de 2017 Ela era a melhor opção para mim Em questão de qualidade de imagem e velocidade de foco Eu tinha a 85mm f1.8 Mas aquela lente Ela não tem uma boa qualidade de construção Ela tem muitos problemas de aberração cromática também Obviamente, aquela lente a 85mm f1.8 custa 349 dólares nos Estados Unidos hoje em 2018 Enquanto essa daqui custa 1.200 dólares Então não é possível que não há uma diferença de qualidade Tanto em construção, quanto em ótica, quanto em tudo A 85mm f1.8 estava fora de cogitação É uma lente boa para quem está começando É uma lente boa para quem quer fazer uma fotografia mais casual Mas para quem tem um cliente que tem um certo nível de exigência E que quer uma qualidade maior Vale a pena investir no equipamento já de nível profissional Então, quando eu fui comprar Eu só tinha essa opção Mas eu fiquei muito feliz Na verdade, com a compra dessa lente Ela não tem nada a reclamar A ótica dela é muito boa A nitidez, a velocidade do foco Ela tem nitidez de ponta a ponta Na verdade, ela é muito superior até Na verdade, a Canon 1.2 L É indiscutivelmente uma lente melhor Nesses termos de nitidez de ponta a ponta no quadro De velocidade de foco Apesar de que a 1.2 tem umas características Que deixam ela uma lente mais exótica E mais com certa, digamos assim, personalidade Uma certa diferença Mas hoje, se eu fosse comprar uma 85mm Eu não compraria mais essa Para mim, que fotografa casamentos Eu compraria a 85mm 1.4 L Com estabilizador de imagem Que é uma lente nova que a Canon lançou Ela custa 1.600 dólares Um pouquinho a mais do que essa aqui Um pouquinho não, né? 300 dólares a mais do que essa Mas ela tem um estabilizador de imagem Eu vi algumas imagens fotografadas com ela na internet Que as pessoas conseguem, se o objeto estiver parado Por exemplo, fotografar um barra 10 E você ter uma imagem nítida, né? Isso no caso de fotografando Coisas paradas, estáticas, né? Se você for fotografar uma pessoa dançando Por exemplo, é impossível Fotografar um barra 10 mesmo Com estabilizador de imagem Então, hoje eu compraria aquela lente Eu decidiria por ela Até por questões mesmo de padronizar o equipamento, né? Eu migrei bastante para Sigma Quase todas as minhas lentes foram Sigma Mas depois eu comecei já a voltar para a série L de novo Pelo menos na 35mm Eu comprei a 1.4 da série L Porque eu tive problemas com a minha 35mm da Sigma Mas isso é história para outro vídeo Que ainda vou fazer o review daquela outra lente Da 35.4 L E eu falo para vocês a minha história com a Sigma Mas então Eu compraria essa lente por conta do estabilizador de imagem Eu acho que os 300 dólares a mais Que você pagaria nela Pelo estabilizador de imagem Ele valeria uma pena Em certas situações que eu estou fotografando E que eu preciso de uma certa estabilização, né? Mas Não que essa lente seja ruim E nem que ela seja inferior tecnicamente A 85mm 1.4 L Na verdade ela está pau a pau também Ambas são 1.4 Ambas são excelentes Ambas têm nitidez incrível Correção de aberração cromática Essa aqui tem até menos do que a da Canon Na verdade em condições de alto contraste Pelos testes que eu vi na internet Essa aqui tem até menos aberração cromática Mas pelo fato daquela ter estabilidade de imagem Eu iria com ela, né? Então volta para aquela máxima que eu falei para vocês Que você tem que comprar aquilo que você precisa, né? O que eu preciso? Eu preciso de uma lente rápida Com a qualidade de imagem incrível E que seja estabilizada, por exemplo Porque eu preciso em algumas situações Que tem pouca luz E eu não quero utilizar flash Eu ter a capacidade de fotografar em velocidade baixa Como 1.25, 1.50 E ter fotos nítidas, né? Que eu conseguiria, no caso, com a lente da Canon Mas com essa aqui eu tenho que estar fotografando ali Por volta de 1.80, 1.100 Para mim conseguir uma foto nítida Isso com a técnica de apoio muito boa Para não tremer e ter essas imagens nítidas, né? No caso, eu pegaria com essa pegada aqui Encostando os meus braços aqui na minha barriga E apoiando a câmera no rosto Para mim ter um apoio bom E ter mais nitidez nesse tipo de foto, né? Então comparando um pouco a 85mm 1.4 com o ES da Canon E a 85mm 1.4 da Sigma Você colocaria duas coisas na balança Os 400 dólares de diferença E o estabilizador de imagem E veria o que era mais importante Para ter outro tipo de trabalho, né? Eu adoraria ter o estabilizador de imagem Então eu ia para a Canon nesse momento, né? Apesar dos 400 dólares E depois eu diluiria esse custo Nos meus orçamentos E eu passaria isso para o meu cliente, claro Não ficaria com esse custo, né? Seria, no caso, investimento no equipamento Até porque isso não perde valor Na verdade, câmeras elas mantêm o valor E do jeito que o dólar está só subindo As coisas subindo cada vez mais Acho que se você comprar hoje por um preço Você acaba até vendendo mais caro depois, né? Foi o que aconteceu com a 1085mm 1.2 Já comparando ela, na verdade, com a Canon 1.8 Acho que você nem deve colocar na balança São equipamentos diferentes A 1.8 é uma lente para quem está começando mesmo ali Que quer fazer retratos e tudo mais E essa Sigma 1.4 já é uma lente já profissional mesmo Para quem quer o mais alto nível de qualidade de imagem O mais alto nível de construção E entregar o melhor mesmo para o cliente, né? Não que você não consiga com a 1085mm 1.8 Pelo amor de Deus Você consegue trabalhos incríveis Mas é nítida a diferença Quando você coloca esses arquivos no computador E quando você vai fazer impressões de alto padrão Para quem trabalha só com internet mesmo Eu iria com a 1085mm 1.8 Porque a diferença não seria tão visível assim, né? Se você estiver postando fotos no Instagram, no Facebook Em sites, por exemplo, né? Que não mostra todo o potencial mesmo da lente Mas já quem faz impressões Eu faço impressões em álbuns de tamanho grande A qualidade da lente faz total diferença na hora dessa impressão Se você imprimir Você vai ver mais detalhes de aberração cromática Você vai ver pato de nitidez Você vai perder mais fotos por conta do foco não tão preciso Enfim, uma série de fatores que vocês provavelmente já sabem, né? Então eu queria falar mais um pouco sobre O porquê de eu utilizar a 85mm 1.4 E onde eu utilizo essa distância focal mais, né? Então o meu kit é basicamente a 35mm 1.4 E a 85mm 1.4 É com isso que eu fotografo casamentos e ensaios Na maioria das vezes, né? Às vezes eu utilizo outras vendas que eu tenho Mas esse aqui é meu kit principal E a 85mm ela utiliza em que situações? Situações da entrada do casal, da noiva Eu faço muito com a 85mm E depois eu faço com a 35mm quando eles chegam mais perto Pra mim pegar também reações de emoção dos pais e do noivo Ao ver a entrada da noiva Que eu acho sempre bacana também Eu fotografar com isso pra mostrar mesmo O olhar, o brilho ali, a emoção Tudo aquilo que acontece no casamento E também eu faço os retratos da noiva com essa lente Eu gosto muito porque Além da compressão de perspectiva Que é bonita ali Também tem um desfoque pra mim diminuir As distrações do ambiente E pra fazer o ensaio do casal também Logo após a cerimônia Muito boa também Eu adoro utilizar essa lente Durante a festa Quando eu quero deixar as pessoas mais à vontade pra dançar Ao invés de estar ali perto E deixá-las um pouco constrangidas com a minha presença Eu gosto de utilizar essa E ficar um pouco de longe ali Meio que espiando ali a festa, né? Além disso também eu faço algumas fotos de decoração com ela Quando eu quero mostrar os detalhes Apesar eu ter a 100mm 2.8 macro Eu gosto muito de utilizar a 85mm Por causa do desfoque dela Às vezes em 1.4 fica muito bonito Você fazer algumas fotos de estilo, né? Da decoração Ficam muito boas Então pessoal Basicamente é isso o meu review Dessa lente Eu recomendo demais ela Se você não tiver problemas com carregar peso, né? Por conta da diferença de peso dela Que é muito grande E se você tem esse orçamento pra dar nessa lente Ela vale a pena demais E é basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês Se tiver gostado, por favor Deixa o joinha Se vocês esperavam algo mais técnico Por favor, me falem nos comentários aí Porque eu tenho outras lentes pra fazer review E de repente vocês querem alguma coisa mais técnica, né? Me falem Me digam o que vocês querem ouvir O que vocês... Acho importante eu ressaltar Na hora de comentar sobre o equipamento Que eu estou utilizando, né? Até o próximo vídeo, pessoal Muito obrigado E até o próximo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo